Eu vou falar um pouquinho nas coisas do meu sertão Falar em João de Barro e Cúpio de Corrião O canto da mãe da lua e as belezas do pauão Falar em João de Barro no sertão trabalhando-se a esforça Faz uma casa bem feita bem no aceiro da roça Coloca em cima do gancho de uma cartingueira grossa Peba também se esforça entrando dentro da flora Entra de buraco adentro que até ele ignora Na hora que cai a chuva se levanta e sai pra fora O rupião ignora, mas só passou da parada Não tem casa pra morar, nem ele, nem sua amada Expulsa o dono da casa e toma conta da morada O carão de madrugada canta com toda certeza No verão ele se muda para março ou pra represa É um profeta sagrado da deusa da natureza O pica-pau com certeza é o maior macineiro Na arte de artesanato, João de Barro é engenheiro Faz uma casa de barro sem precisar de pedreiro O cachorro é tão ligeiro dentro do mato fechado E uma noite de escuro correndo pega um veado Morre com 14 anos, não tem um dente furado Cupido é animado, eu quero bem o cupido Não sente dor de cabeça, nem sente dor de ouvido Cria os filhos e morre velho, sem tomar um comprimido O urubu é conhecido, o urubu E o urubu tinga Ele é quem faz a limpeza e o sangue é bom pra mandinga E a roupa é da cor da noite e só dá valor a capinga Minhoca não tem mandinga, ela só vive enterrada Se não chover, passa um ano pela terra alimentada No lugar que tem minhoca, a terra é bem adubada A cobra vive zangada, que ela mora na hostiga Passa o dia e passa a noite com outra cobra, não briga Corre com velocidade, mas não estrepa a barriga Cigarra não tem fadiga, ela vive trabalhando Faz uma casa bem feita pra nela viver morando A fêmea já nasce muda e o macho morre cantando Às vezes eu fico olhando, vejo milho bonecado Feijão para todo canto, gimo pra todo lado E uma rolinha cantando no aceiro do roçado O quequem é animado que eu quero bem o quequem Come milho todo dia sem saber da onde vem Só vejo de papo cheio e não deve nada a ninguém O pavão eu quero bem quando é de madrugada Uma coroa de rei e as penas toda adorada Quer cantar, mas nada cansa, que a voz não vale de nada A mãe da lua, coitada, ela mora no muquem De madrugada ela cansa sem carinho de ninguém É só chamando o marido, mas o marido não vem Vá curar, eu quero bem, mora em outro setor Num lugar muito esquisito, aonde ninguém andou Quer cantar, mas nada cansa e só diz amanhã eu vou O canaro cantador nas sombras no apogeu Pulando em galho, em galho com a roupa que Deus lhe deu Sem sapato e sem gravata e luxa mais do que eu Sem sapato e sem gravata, mas luxa mais do que eu Tchau Tchau